Então, continuando aqui no menu PGR, vou vir aqui no menu SST e vamos verificar o documento base do PGR. E aí, de acordo com toda essa parametrização que a gente fez, a gente vai gerar o documento com essas informações. Então, eu clico no menu SST, aba PGR, documento PGR. Nesse documento, eu consigo informar uma introdução. Aqui eu já tenho uma introdução configurada. Percebam que é um campo de texto livre. Eu consigo tanto colocar o texto quanto tabelas. Eu consigo mudar a formatação, o tamanho da fonte, o tipo da fonte que eu vou utilizar. Eu consigo configurar um encerramento para essa documentação, considerações finais e também fazer as edições necessárias para esse campo. E eu consigo também colocar anexos. Vamos ver aqui o documento que vai ser utilizado. Vou utilizar aqui o modelo treinamento. Vou utilizar o modelo PGR 2023. Vou clicar aqui em imprimir. Vou selecionar o período de vigência. Vou colocar de 21 do 3 de 2023 a 21 do 4, do 3 de 2024. Eu tenho a opção para gerar um PDF nos arquivos em documento em anexo da empresa. Então, eu vou clicar em gravar aqui para mostrar para vocês. Vou colocar o nome do documento, PGR 2023 e a descrição do arquivo. Eu vou repetir aqui. Aqui eu tenho as opções de impressão para esse documento. Então, eu consigo imprimir a numeração de página, setores e funções apenas que tenham funcionários ativos, descrição das ações. Eu consigo quebrar as páginas por ambiente de trabalho, imprimir todos os ambientes, setores, critério para geração de probabilidade, critérios para a gradação da gravidade, imprimir matriz de risco. Enfim, eu vou deixar todas as opções marcadas, exceto funções que tenham apenas funcionários ativos e assinatura digital. Vou clicar em imprimir. E baseado em todas as configurações que eu fiz, eu consigo ver essa documentação completa que o sistema montou para mim. Então, gente, eu já abri o PGR aqui, que a gente acabou de gerar. E aqui eu vou detalhar para vocês as informações que ele traz para mim. Então, a primeira página aqui, ele traz as informações gerais com a identificação da empresa, total de funcionários ativos, homens e mulheres, o responsável pelo PGR, que a gente informou lá no cadastro da empresa. Eu tenho a introdução, que a gente configurou aqui na documentação. Eu tenho aqui também o índice de probabilidade, o critério utilizado. Aqui a gente também configurou lá na nossa matriz. Ele traz aqui também o índice de gravidade, critério utilizado e exemplos. Aqui ele traz a nossa matriz de risco, de acordo com as cores que a gente configurou. Enfim, todas as informações que a gente configurou lá na nossa metodologia. Ele traz a incerteza da estimativa também. A matriz de monitoramento, se vai ser anual, se vai ser semestral, trimestral, aí de acordo com a probabilidade e a gravidade. E aqui ele traz os nossos ambientes de trabalho. Então, eu tenho o ambiente ADM, tem a função auxiliar administrativo. Eu tenho a descrição das atividades. Então, lembra lá quando a gente cadastrou as nossas funções, que a gente informou o CBO, que puxou essa informação? Então, ela traz toda aí para a nossa documentação. Ele traz o número de trabalhadores também. Ambiente financeiro, a mesma coisa. Função, descrição das atividades. TI. E aqui eu tenho o nosso cronograma de ações, né? De acordo com o que a gente configurou. Ele traz as ações e tratativas. Ele traz o responsável por aquele cronograma de ações. E aqui ele traz o mês, né? Que eu realizei aquele cronograma. Eu tenho o inventário de riscos aqui, né? Então, esse inventário de riscos aqui, ele vai pegar a informação lá da avaliação de riscos que a gente configurou. Eu tenho o tipo de agente. Eu tenho o perigo, né? A fonte de risco. Eu tenho a fonte geradora. risco de danos. Eu tenho danos à saúde. Limite de exposição. Intensidade de concentração. Então, tudo isso, o sistema, ele vai ser alimentado de acordo com o que tiver na avaliação de risco gerada para esse ambiente de trabalho. Então, ele traz aqui o risco que foi configurado e a periodicidade para o monitoramento da exposição. E aqui eu tenho o encerramento, né? Quando a gente fez a configuração lá na nossa documentação, a gente colocou o encerramento, editou o campo de texto com o encerramento. E ele vai trazer aqui o nosso responsável ambiental e ele vai trazer a empresa com o campo de assinatura. E os anexos, né? Como eu mostrei para vocês, a gente tem a opção também de anexar documentos. Como eu não anexei, então ele não trouxe aqui para mim. E assim a gente gerou a nossa documentação do PGR. 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 Legenda por Sônia Ruberti